A figura a seguir mostra um salão em formato de L. As medidas indicadas estão expressas em metros. A área desse salão em metros quadrados. Então, vamos lá. Sublinhar para interpretar. Então, eu já sei que ele está querendo a área desse salão em forma de L. Só que o L não configura ali uma figura plana. Para eu ter uma visão plana ali, para ter uma figura plana. Mas o que seria uma figura plana? Um quadrado, um triângulo, um retângulo. Então, para aparecer nesse desenho uma figura plana, eu vou usar a ideia da partição. Olha que legal. Eu vou partir esse salão em duas figuras planas. Vou usar a técnica da partição. Parti aqui. Separei em duas figuras. Só que agora eu consigo visualizar aqui. Duas figuras planas. Eu tenho aqui dois retângulos. Usando a técnica da partição, eu já consigo visualizar aqui dois retângulos. Então, se são dois retângulos, eu consigo achar a área. Qual é a área do retângulo? Aqui, a área do retângulo é a base vezes a altura. Legal? Então, vamos lá. Se aqui é seis, aqui também é seis. Se isso tudo aqui vale dez, aqui só pode ser dez menos seis. Que vai dar quanto? Quatro. Aí, brincadeira de criança, né? Olha, como é que eu vou encontrar a área desse primeiro retângulo aqui? Vai ser base vezes altura. Olha, tudo lindo. Vou chamar de A1. Vai ser base vezes altura. Seis vezes três vai dar dezoito. Dezoito o quê? Metros quadrados. Deixa eu ver se cortou ali ou não. Vamos lá. Agora, eu preciso achar a área do outro retângulo. Que é esse daqui. Que eu vou chamar de A2. Vai ser base vezes altura. A2. Vai ser quatro vezes cinco. Que vai dar vinte. Aí, é só correr para o abraço. A área do salão vai ser igual ao somatório de A1 com A2. Linha dois. Está acabando, né? Só o filé, né? Dezoito. Mais vinte. Vai dar quanto? Trinta e oito. Legal? Então, olhando ali as opções de zero trauma, gabarito, letra D. Letra D de... Deu certo, Marcão. Eu entendi. E... E... Obrigado.